Onde que pega essa madeira aqui que você quer pra ser o meu chão? Porque ali tá me dando meio que um gatilho. É lá no... Nossa, peraí! Recebi cinquentinha! Uhul! Wesley Sheldon Andrade Andrade mandou um superchat de 50 reais. Cheguei-lilililililu. Na voadora MSM, queimam gabes de guinas. Valeu, Wesley! Tamo junto, Wesley! Obrigado demais, meu lindo! Valeu demais aí, velho!